Olá, alunos sapienses, meu nome é Felipe Guiredo e estamos aqui na nossa segunda aula do nosso curso regular extensivo de História Mundial. Nossa primeira aula foi uma introdução, essa segunda aula aqui a gente vai engatar a segunda marcha, tá? A gente ainda não vai ter uma aula pauleira, digamos assim, mas essa aqui a gente já vai ter uma quantidade de informação um pouco maior, certo? A aula de hoje vai ser sobre Revolução Francesa. A Revolução Francesa é tradicionalmente, como eu menciono na aula 0, e acho que eu mencionei também na aula 1, o nosso ponto de partida cronológico, digamos assim, a grande revolução no continente europeu, uma revolução liberal-burguesa, baseada nos ideais iluministas, que vão contribuir, que vai no singular, que vai contribuir de forma decisiva para a queda do antigo regime por toda a Europa, porque esses ideais revolucionários serão exportados, como a gente vai ver na aula de hoje, principalmente na aula que vem, e na outra aula também, ou seja, nas duas próximas aulas, quando a gente vai ver revoluções românticas, revoluções liberais, então a gente ainda vai ver um pouco de romantismo, a gente vai ver romantismo muito agora no início do nosso curso e depois no fim do nosso curso com a aula 7, tá? Mas, no caso da Revolução Francesa, ela acaba sendo esse grande ponto inicial cronológico, por conta de afetar muito as relações na Europa, nas principais metrópoles daquele momento, e tem um papel decisivo também para os processos de independência na América. A Revolução Francesa, ela é de certo modo, as suas origens estão conectadas à guerra de dependência dos Estados Unidos, e não só em relação ao iluminismo, como a gente vai ver, e a gente vai ter uma aula só sobre independência dos Estados Unidos, no nosso segundo bloco do curso, e também em relação às independências na América Latina, por conta das alterações de governos na Península Ibérica. No caso brasileiro, em 1808, temos a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, a emancipação do Brasil ao Estado de Reino Unido, e inicia-se o processo de construção de um Estado Nacional no Brasil, que vai resultar na independência, em 1822. Então, a Revolução Francesa, ela acaba sendo um ponto de partida de uma série de transformações importantes. Agora, a Revolução em si, qual o tamanho da importância dela para o CACD? Isso é, digamos assim, objeto de um pouco de discórdia, de controvérsia, digamos assim. Tem gente que diz que ela não é tão importante assim, tem gente que diz que ela é bastante importante, né? O fato é, questões exclusivamente sobre a Revolução Francesa caíram com certa, um certo período de, um certo intervalo de tempo entre elas. No ano passado, no último TPS, nós tivemos uma questão sobre a Revolução Francesa, que a gente vai resolver na aula de hoje, no final, porém, antes disso, já tinha ido ali alguns bons anos, até a última questão exclusivamente sobre a Revolução Francesa. Normalmente, a Revolução Francesa está, nas questões de TPS, inserida nesse contexto maior que eu mencionei, das Revoluções Europeias, das Guerras Napoleônicas, do Conselho Europeu, Independências na América. Então, acaba gerando um pouco de, digamos assim, de dúvida sobre o tamanho da atenção dispensada ao assunto. Dito isso, em relação à leitura, quais são as minhas recomendações? Em um extremo, tá? No extremo completão, nós temos um ator, um autor, chamando Michel Vovelli, que talvez seja o principal manual sobre a Revolução Francesa em português. Então, o livro dele, A Revolução Francesa, né? Editado pelo Nesp. Se não me engano, isso é esgotado, mas, mas, né, você pode achar em bibliotecas, enfim. Quando eu digo mais completão, eu não estou falando que vocês têm que ler o livro inteiro, pelo contrário, tá? Pensando no CACD, por mais que eu queira, digamos assim, defender a minha matéria, seria uma loucura. O que eu quero dizer é o seguinte, qualquer dúvida que vocês tenham sobre Revolução Francesa, ou qualquer coisa que vocês queiram saber sobre a Revolução Francesa, procurem esse manual, tá? A Revolução Francesa do Michel Vovelli. Aí, no meio, nós temos o Era das Revoluções, do Robisbal, que eu menciono na aula zero, que talvez seja importante, dê uma leitura fluida, pelo menos, mas que nós temos, né, dois capítulos, dois, é, acho que dois, exclusivamente sobre a Revolução Francesa. Inclusive, no Era das Revoluções, o excerto sobre a Revolução Francesa, os capítulos sobre a Revolução Francesa, foram publicados na forma de um livrinho de bolso, pela Paz e Terra, chamado A Revolução Francesa, do Eric Hobsbawm. Só que não é bem um livro próprio, é, como eu disse, são os capítulos do Era das Revoluções publicados na forma de um livrinho de bolso. E aí, na outra ponta, tem um livrinho do Michel Vovelli, um livrinho de bolso, que é editado esse pela, acho que é pelo Nesp também, que é A Revolução Francesa explicada à minha neta, que é uma forma bastante francesa, né, de escrever Revolução Francesa for Dummies, né? Ele conta ali, né, uma historinha, né, de que, ah, um belo dia minha neta virou pra mim e perguntou o que foi a Revolução Francesa, como foi, e aí eu comecei a explicar, essas foram as perguntas dela, e eu organizei na forma de um livrinho, né? Isso é muito similar à historeta que o Mark Bloch conta no livro Apologia da História, né, que é um dos principais livros sobre história com H maiúsculo, né, sobre o ofício da história, e que ele diz que, né, a ideia do livro começou quando o filho dele perguntou pra ele, papai, o que é um historiador, né, o que é história? Ele foi lá e escreveu Apologia da História. Infelizmente não concluiu, porque ele foi morto pelos nazistas. Então, esse livrinho do Vovelli, A Revolução Francesa explicada à minha neta, é o mínimo que vocês têm que ler, tá? Independente de você achar que a Revolução Francesa é o tema mais importante ou menos importante, esse é o mínimo que vocês têm que ler pensando no CACD, tá? E assim, é um livro de bolso, numa linguagem super acessível, então, sim, vocês não precisam nem comprar, talvez, tá? Você pode comprar, claro, né, às vezes acha ainda uma promoção e tudo mais, o gerente ficou louco, porém, na pior das hipóteses, vocês podem sentar numa livraria e ler, tá? Na cara de pau mesmo, não tem problema não. Não tenho pudores nesse sentido. Então, vocês têm essas três opções, tá? Em um extremo, o manual do Vovelli, que pode servir, inclusive, como leitura de estudos, né? Ajeitando aqui o microfone, tá, gente? Desculpa. Que pode servir como leitura de estudos e tal, mas tem muita coisa ali que é um pouco excede o CACD. No meio, o Hobsbawm, com os capítulos da Era das Revoluções, e o mínimo, né, que é o do Vovelli, a Revolução Francesa explicada minha neta, certo? Então, dadas essas recomendações bibliográficas, vamos aqui começar a nossa aula sobre Revolução Francesa. Primeiro, assim, qual é o recorte cronológico aqui dessa nossa aula? 1789, né, o ano que começa a Revolução, o ano que todo mundo, né, conhece lá, a queda da Bastilha, 14 de julho e tudo mais, e até 1799, né, um período ali de 10 anos, que é quando Napoleão vai derrubar o diretório e instaurar o consulado, tá? E aí o consulado a gente vai ver na próxima aula. O início, né, justamente a convocação dos Estados Gerais, que a gente vai ver, final e estabelecimento do consulado, e as causas, né, da Revolução Francesa. As causas sociais, as causas no tecido social, né, na mentalidade, né, são, primeiro, a questão do iluminismo, né, e o desafio da autoridade, tanto real quanto da igreja, que a gente viu na nossa primeira aula, naquela, naquela nossa introdução, ou seja, o mundo do antigo regime, o mundo do absolutismo que existia, né, ele vai ser desafiado pelos conceitos luministas. Na sociedade, nós temos uma mudança muito importante, que vocês vão ver que vai ser um gatilho muito importante para a Revolução Francesa, que é o seguinte, é a emergência da burguesia, né, formalmente do terceiro estado. Lembrando, primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza, terceiro estado, o resto. E a burguesia, formalmente, fazia parte do resto. Só que qual vai ser esse conflito aqui, né, ó, o que eu coloco no slide aqui, e só, e esclarecendo, tá, gente. Os slides vocês podem baixar, vocês podem guardar, vocês podem manter, vocês podem usar como guia, como anotações, inclusive vão ter algumas aulas que eu, intencionalmente, eu vou colocar muita coisa nos slides, mais do que eu vou conseguir falar para vocês no tempo de aula, justamente para vocês terem como anotação, como referência, tá. Então, assim, o slide não é apenas para eu ficar circulando aqui, ou ficar alternando a tela com a minha cara, tá. Vocês podem guardá-lo, e... É como se fosse uma linha mestra da nossa aula que eu escrevo, tá. Então, o que eu coloco aqui? Que a burguesia tinha meios econômicos de impor a sua agenda e aspirava igualdade com a aristocracia. Hoje em dia, né, pós-Cazuza, né, pós a música do Cazuza, né, burguesia ficou um termo muito amplo, muito genérico, às vezes tido como pejorativo, mas qual a definição de burguesia, definição clássica de burguesia aqui, quando a gente está pensando no final do século XVIII, tá. Não teve Marx ainda aqui, tá. Burguesia vem de burgo, burgo-cidade, né, Estrasburgo, Hamburgo, São Petersburgo, ou seja, são pessoas que moram na cidade. Não são camponeses, não são proprietários de terras, são pessoas que moram na cidade. E possuem como ofício trabalhos, profissões, que muitas vezes estão ligadas à questão de você estar numa cidade. E hoje, né, 2019, mais da metade da população brasileira vive em zonas urbanas, hoje em dia na cidade você tem todo tipo de gente. Quando a gente pensa no final do século XVIII, para que serviam as cidades principalmente? Eram entrepostos comerciais e administrativos. Então, o burguês, o que mora na cidade, ele costumava ser alguém de um ofício ou comercial, né, um comerciante, um cara que numa cidade portuária, por exemplo, trabalha com mercadorias, numa cidade do interior, trabalha comprando produtos agrícolas, os produtores rurais e revendendo para os mercadores das grandes cidades ou das cidades portuárias ou com distribuição dessa produção. Ou então pessoas ligadas à administração, né, então advogados, burocratas, ou então pessoas com ofícios especializados que as pessoas iam até eles. Então, o caso clássico é o do sapateiro. E quando eu digo sapateiro, não é o sapateiro de 2019, né, o sapateiro que você, quando tem um problema no seu sapato, você leva lá para trocar aqui a sola, alguma coisa assim. Não, sapateiro muitas vezes era o cara que fazia sapatos. Estamos falando de pequenas manufaturas, pequenas oficinas. Então, eram pessoas que tinham ofícios especializados, trabalhavam com atividades que davam uma remuneração razoável para o indivíduo, ou seja, não era uma remuneração pela produção da terra. Ah, eu sou aqui um grande proprietário de terras, então a colheita deu lucro, não deu lucro, enfim, mas as terras são minhas porque eu sou um nobre. Não, são pessoas que vivem do seu trabalho e seu trabalho tem uma boa remuneração. Então, serão pessoas, essa burguesia, serão pessoas que serão formalmente parte do terceiro estado, porém, tem os meios econômicos, tem riqueza, tem uma posição na sociedade suficiente para impor, ou pelo menos expressar os seus interesses, as suas agendas. A ideia do mercador que ele não é um nobre, mas, se o nobre precisar de dinheiro, ele vai pegar emprestado lá com o mercador. O início dos bancos, dos bancos modernos ali, especialmente na Itália da Renascença, aquela ideia clássica do banqueiro-mercador. Então, essa burguesia vai ser uma classe que vai se distanciar dos camponeses, dos trabalhadores que não têm terra, mas ela não será aristocrata, ela não é da nobreza, ela não tem os títulos, ela não tem a posição, ela não tem o status, ela muitas vezes não tem alguns direitos que a nobreza tem, sobre propriedade, sobre herança, sobre coletar impostos. Vamos lembrar, uma das principais questões da nobreza era o direito de coletar impostos. Então, muitas vezes o camponês pagava um imposto para o rei, um imposto para o senhor local, ou então um imposto para o senhor local era uma forma de trabalho. Essa burguesia não vai ter isso. E ela vai desejar isso. Por quê? Porque ela vai olhar e falar, não, não sou um camponês, não sou um cara ferrado na vida do terceiro estado, eu sou um mercador não sei das quantas, uso roupas finíssimas. E olha só esses nobres paupérrimos aí. Você vai ter burgueses que serão mais ricos, terão uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, do que muitos aristocratas. Só que os aristocratas vão ter os títulos. E isso é importante lembrar que eu coloquei aqui, burguesia e aristocracia são coisas diferentes. Não confundam. A aristocracia é um sentido muito mais restrito e ligado muitas vezes a um sentido de classe e direitos. A burguesia está muito mais ligada a uma questão de atividades e posses. Então, nós temos aqui essa grande contradição de você ter um setor importante da sociedade francesa, que é essa burguesia, especialmente mercantil e administrativa, que não tem os direitos do segundo estado, porém não faz parte do terceiro estado, por conta do ponto de vista econômico. Certo? E aí o que acontece? A monarquia francesa, a coroa e, consequentemente, o país, já que estamos falando aqui de um estado absolutíssimo, com as coisas se confundem, e a França estava quebrada. A França estava quebrada pelos custos das guerras dos sete anos, que não caem no CACD. A guerra dos sete anos foi uma guerra de escala mundial, mundial, praticamente, em que a França saiu derrotada, inclusive perdeu para os ingleses, e a guerra de dependência dos Estados Unidos, que foi a revanche francesa. A gente vai ver um pouco isso na aula de independência dos Estados Unidos, mas a guerra de dependência dos Estados Unidos não foi o Mel Gibson lutando contra os ingleses de guerrilha, foi uma guerra entre as duas principais potências do mundo, gente. Três principais potências do mundo, porque a Espanha também esteve envolvida. Foi briga de cachorro grande, e foi uma revanche francesa pela guerra dos sete anos. Só que, no final das contas, a França estava quebrada. A França teve que contrair uma série de empréstimos para poder comprar armamentos, e para pagar esses empréstimos, o Luís XVI tanto aumentou impostos, o que desagradou o terceiro estado, os camponeses da burguesia, quanto reduziu privilégios, o que desagradou o segundo estado, a nobreza. Então, o rei começou a sofrer uma grande oposição, mesmo dentro do absolutismo, interna no seu país. Nos parlamentos provincianos, começaram uma série de medidas de oposição, ou discursos de protestos contra o rei, por conta das nobrezas locais, aristocratas locais, e começa também um processo de, digamos assim, falência da nobreza, e aí nós teremos um processo de vendas de títulos de nobreza. E aí nós teremos dois tipos de nobreza, a da toga, que vão ser os burgueses que compravam os títulos ou os cargos, e aí cargos pode ser, por exemplo, a referência toga é o cargo de ser o procurador do rei naquela região. Então, ele vai representar o rei naquela região, ele compra para isso, e ele ganha o status do cargo. E a nobreza da espada, que é a nobreza de nascimento, a que descende de senhores feudais e que muitas vezes pode estar aí paupérrima, toda ferrada na vida. Além disso, a crise econômica foi agravada, ou seja, que nós temos um racha causado pela crise econômica entre governo e a sua população, digamos assim. E dentro do cenário da macroeconomia francesa, nós ainda temos uma crise, porque é uma coisa muito curiosa que eu falo várias vezes nos meus cursos. É o seguinte, a França tinha uma economia muito grande, muito complexa. Nós somos brasileiros, tá? Então, uma das questões de ser brasileiro é que desde o início, desde quando a gente é criança, a gente olha num mapa, e a gente vê o tamanho do Brasil e a gente vê o tamanho dos outros países, a gente não está acostumado a pensar nos outros países como grandes. A gente só pensa em Estados Unidos, Canadá, China, Rússia e vai a Austrália como grandes, né? Porque nós é Brasil, entendeu? Nós é grande, entendeu? A gente esquece que, por exemplo, a Argentina é um dos 15 maiores países do mundo e a França é o maior país da Europa Ocidental. Então, quando a gente olha aqui, 1789, para padrões europeus, a França é enorme e essa economia enorme era uma economia extremamente confusa, inclusive, porque você tinha imposto local, você tinha imposto da nobreza, imposto do rei, aí a produção que sai de um lugar tinha que ir para outro e para outro. Então, era uma economia extremamente caótica. Para defender, para propor uma reforma econômica, os principais economistas liberais, lembrando que o liberalismo econômico está no contexto do iluminismo, a gente viu o Adam Smith, por exemplo, na aula passada, vão defender uma desregulação da economia francesa. Falaram, olha, essa economia está muito confusa, está muito grande, está muito caótica. Só que, como qualquer choque econômico, mesmo que seja uma boa ideia e que ela vá gerar resultados bons no futuro, ela causa um trauma inicial, uma confusão ali, inicial, e no caso francês, foi que a desregulação do mercado de trigo causou um aumento do preço do mantimento, do preço do pão. Então, muita gente começou a não ter pão, afetado ainda por más colheitas. Então, em áreas mais populosas, como a capital, nós começamos a ter uma escassez de alimento. Daí a famosa frase atribuída a Maria Antonieta, ah, o povo não tem pão, que comam brioches. então, que mostra uma alienação dela em relação a... Essa frase talvez seja meio lenda, é meio suspeita, mas mostraria uma alienação dela em relação à vida das pessoas, mas mostra a escassez do pão. Então, você tem agora um cenário, não apenas de crise de dívida, aquele noticiário econômico de taxa selic, aquela coisa meio incompreensível para a maioria das pessoas. Não, agora você tem uma crise econômica que afeta o cotidiano das pessoas, não tem alimento, não tem comida, então as pessoas vão começar a ficar pé da vida. Teoricamente, todos vocês são maiores de 18 anos, então elas vão começar a ficar putas da vida. essa crise econômica também é contribuída, digamos assim, pelo acordo de Éden, assinado entre França e Reino Unido em 1786, que tem o nome do diplomata britânico William Éden, que foi um acordo para encerrar uma guerra econômica, uma guerra tarifária entre Reino Unido e França. Só que, no final das contas, o Reino Unido, com perdão da expressão, passou a mão na bunda da França, porque o acordo acabou sendo muito vantajoso para o Reino Unido, a França desejava, via o acordo, uma normalização das tarifas para conseguir dar um impulso no seu processo de industrialização. O que acabou acontecendo foi que a Inglaterra conseguiu inundar o mercado francês com seus produtos, arruinando diversos pequenos produtores franceses. E isso gerou uma revolta na burguesia, que foi afetada diretamente, e também na nobreza. Por quê? Porque esse daqui é o momento, em 1786, é o pós-Tratado de Paris que encerra a Guerra de Independência dos Estados Unidos, quando a França saiu vitoriosa. Então, peraí, a gente derrota os britânicos na guerra, só que a gente vai lá e assina um acordo que é vantajoso para eles? Como assim? Não, peraí, tem alguma questão errada aí, uma questão de orgulho nacional, digamos assim. Então, a crise francesa estava indo cada vez mais para o buraco. E aí o rei, para tentar contornar a crise, vai lá e convoca a chamada Assembleia dos Notáveis em 1787. Vejam só, 1787 ainda, tá? A Assembleia dos Notáveis, que não se reunia desde 1614, era formada por 137 nobres e era, como talvez o próprio nome diga, uma espécie de conselho do rei. Vamos aqui dar uma... Vamos aconselhar o rei como sair dessa crise econômica, os melhores caminhos para sairmos dessa crise. Nessa Assembleia dos Notáveis, fica notável, compreendendo a redundância, justamente a fragmentação fiscal que nós tínhamos na França, esses vários impostos, cada um pagos de diferentes maneiras. E para onde ia a carga desses impostos? Para o terceiro estado. O terceiro estado pagava oito impostos, seja para o rei, seja para os nobres, seja para o clero, o clero tinha direito de coletar impostos também. E o imposto mais polêmico desse período aqui, que se tornou um símbolo da Revolução Francesa, era o chamado imposto do sal. Então, assim, você tem que pagar imposto para consumir o sal. E a própria Assembleia dos Notáveis, qual vai ser a solução da Assembleia dos Notáveis? Ela vai ser basicamente dizer, olha, estamos em crise econômica, vamos aumentar impostos, vamos ferrar ainda mais a vida das pessoas. E aí, isso gera, isso aumenta ainda mais a impopularidade tanto da coroa quanto do governo, digamos assim, e aí o rei, para contornar a impopularidade, ele vai convocar os estados gerais em janeiro de 1789. Aí sim, o bicho vai começar a pegar. O que eram os estados gerais? Que também não se reunia ali desde 1614. Os estados gerais era a ideia de você ter representantes de todas as camadas sociais, todos os estados, tá? O clero, a nobreza e os plebeus e camponeses. E aí, por popularidade, para falar, né, ah não, sou um baita cara legal, sou um cara aqui sensacional, ele aceitou dobrar a representação do terceiro estado. Então nós tínhamos 303 representantes do primeiro, 282 do segundo, 578 do terceiro. Vocês precisam decorar esses números? Não, tá? É só para ter uma ideia aqui de como era uma coisa pendendo para o terceiro estado. A ideia de que, olha, não, o terceiro estado vai ser ouvido, o homem comum francês vai ser ouvido. mas vocês vão ver daqui a pouco qual é a pegadinha. E aí, nós temos duas questões sobre a própria formação dos representantes dos estados. Então é o seguinte, primeiro, no primeiro estado nós tínhamos muitos padres de paróquia. E o que acontece? Dentre esses 303 representantes, o cara que é, opa, deu uma porrada aqui na mesa, o cara que é bispo na França, em Paris, o cara que é, assim, ele controla uma abadia, uma figura extremamente poderosa, que tem uma vida confortável, uma vida, podia coletar impostos e tudo mais, ele não vai ter a mesma perspectiva de mundo e os mesmos interesses que o padre iniciante de uma pequena paróquia do interior, que lida com as pessoas que estão sendo afetadas pelas crises, pelo serviço militar. Vamos lembrar, porque a França saiu de duas guerras, então muita gente perdeu marido, perdeu filho, perdeu irmão, e aquela coisa do homem ser o braço forte, o braço trabalhador do lar, o cara que traz sustento. Então isso vai afetar também a qualidade de vida das pessoas, vai afetar a rotina das pessoas. Então, esse padre de paróquia, ele estará muito mais ligado aos interesses do terceiro estado do que o bispo de Paris. E o bispo de Paris, ele estará muito mais ligado à autoridade real, aos interesses da coroa, do que aos interesses do terceiro estado. Então o próprio primeiro estado tem um racha dentro dele. Você vai ter lá os padres de paróquia querendo uma coisa e você vai ter os bispos querendo outra. E o segundo racha é o seguinte, o terceiro estado não tinha camponeses. eu vou até escrever aqui, não tinha, não tinha essas pessoas, os populares. Por quê? Olha só, as eleições foram feitas por distrito e por paróquia, dependendo ali se era uma cidade ou se era uma região rural. E o eleitorado era composto pelos homens de mais de 25 anos, proprietários e registrados como pagadores de impostos. Ou seja, você tinha ali uma clara tendência a priorizar a burguesia, no caso dos distritos, e no caso das zonas rurais, você tinha sempre aquele comerciante local, ou às vezes o chamado homem de letras local, que era uma espécie ali de mistura de rábula com um escrivão, que fazia parte da administração pública. Então vai ser a burguesia e a pequena burguesia que vão ser representados no terceiro estado. O terceiro estado não vai ter o camponês ferrado mesmo, o cara que, a grande massa da população francesa. O terceiro estado era basicamente a burguesia, por conta até das regras eleitorais. Então, o terceiro estado vai representar aquela ideia que a gente viu no início de que você tem uma contradição entre a burguesia e a aristocracia, a burguesia tem a grana, mas não tem os privilégios, não tem os direitos, e a aristocracia tem os privilégios, tem os direitos, mas não tem o controle econômico. Então vai ser um choque entre o terceiro e o segundo estado que o primeiro estado que poderia arbitrar essa disputa também estará dividido, já que ele tem os padres de paróquia e os bispos. Então os próprios estados vão começar a ter esse conflito interno e aí nós teremos duas questões importantes que vão acabar por dissolver a Assembleia Geral, os estados gerais, desculpem, e uma outra questão que vai fazer com que a nobreza se volte contra o rei. Essa questão que a nobreza vai se voltar contra o rei é o seguinte, a coroa vai buscar manter o foco na discussão dos impostos, ignorando as reformas políticas, ignorando as demandas por uma maior participação da burguesia, as demandas por uma distribuição de terras, por exemplo. Então o rei vai buscar manter a questão olha, a questão é que eu resolvi os impostos, resolver a crise econômica, a coroa está falida. E aí quando os nobres vão ver o tamanho do rombo que tem nos cofres, eles vão se voltar contra o rei. Por quê? Porque eles vão falar não, peraí, o rei escondeu essa dívida da gente. O rei ficou endividando o país, contraindo empréstimo para lutar guerra lá na América, lutar guerra na Prússia e tudo mais e escondeu essa dívida da gente. O rei ficou contraindo empréstimo para dar baile e comer brioches, usando aqui uma visão mais anedotária, e escondeu a dívida da gente. Então, quando os nobres veem o tamanho do rombo que existia, eles vão se votar contra o rei. E o terceiro estado e parte do primeiro estado também vão se votar contra o rei. Por quê? Porque os estados gerais, eles vão seguir a convocação da última vez. Eles vão seguir as regras da convocação da última vez. que foi em 1614. Então, a questão da etiqueta acaba sendo muito importante, muito interessante, que é, como eu mencionei na aula passada, a etiqueta era uma forma de você ritualizar a sociedade e excluir quem não conhece, quem não faz parte daquele mundo. E a etiqueta de 1614 significava o quê? que você tinha, por exemplo, a nobreza toda paramentada, os bispos todos paramentados e ordem de precedência. Então, mais perto do rei sentavam os bispos, depois vinha, sei lá, o conde não sei das quantas, depois o barão não sei das quantas, enfim. E resumindo, o terceiro estado ele ficava basicamente no fundão, ele literalmente mal conseguia ser ouvido e mal conseguia ouvir o rei, não tinha um status, não tinha ali um garbo, digamos assim, no terceiro estado, então ele acabava ficando isolado da discussão, era, olha, vocês estão aí para fingir que eu me importo com os camponeses, com o povão, e a coisa principal é o seguinte, o primeiro item da pauta dos estados gerais foi a forma do voto. Qual foi a pegadinha que eu mencionei anteriormente do rei? O rei foi lá e falou, não, eu sou, porra, adoro os camponeses, adoro o meu povo, inclusive vou dobrar a participação de vocês, vai ter quinhentos e tantos participantes do terceiro estado, adoro vocês, inclusive a gente vai votar por estado, tá bom? Então assim, vão ser três votos, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, ou seja, o que o terceiro estado quisesse, os outros dois quisessem o contrário e os outros dois poderiam conduzir a política real, você teria ali o terceiro estado se vindo de enfeite e os integrantes do terceiro estado e os padres de paróquia vão defender a ideia do voto individual, do voto por cabeça e o rei não queria isso, por quê? Porque você teria uma maioria de interesses contrários ao rei, que seriam os integrantes do terceiro estado mas os padres de paróquia. Então a própria forma de como seria o voto, se seria ali quase, quase não mais, 578, 303, é mais de mil votos, quase 1200 votos, se nós teríamos 1200 votos, cada um por cabeça, ou se nós teríamos três votos. Então a própria forma do voto já barrou a formação dos estados gerais, já barrou qualquer poder executivo nele e aí nós temos o início do processo revolucionário, que é o seguinte, o terceiro estado se retira e forma a assembleia geral, então uma assembleia própria, eles vão se reunir no Palácio de Versalhes o rei no dia 20 de junho determina o fechamento do salão onde a assembleia se reunia e eles vão se deslocar para a famosa quadra de tênis, que não é bem tênis, o Jodepon, que é um antecessor do tênis, o tênis com raquete, o tênis esporte, tem uma quadra dentro do Palácio de Versalhes, para o rei poder praticar lá seu esporte, seu lazer e tudo mais, ele era um cara fitness mas não era bem tênis, era o Jodepon. E a assembleia geral, a assembleia formada pelo terceiro estado vai formar essa assembleia e vai convidar os outros estados a participarem. Ele vai falar, olha, vamos fazer a nossa sem o rei porque ele vai tentar barrar tudo que a gente está fazendo. Os nobres viram estar mandando a dívida, os padres de paróquia não vão ser ouvidos direito, então vamos fazer a nossa assembleia geral aqui e a gente decide e depois a gente fala para o rei o que a gente decidiu. O rei determina o fechamento do salão a assembleia geral se retira para a quadra de tênis e faz o famoso juramento da quadra de tênis. Isso aqui vocês não podem esquecer desse juramento que é basicamente um juramento de que olha, a gente só vai sair daqui quando a gente tiver uma constituição para a França. Lembrando, a França não tinha constituição. A França era um regime absolutista. A França era um regime em que basicamente a palavra do rei teria um peso maior do que qualquer outro. Tinham leis, tinham leis, mas não tinha uma constituição que determinava uma hierarquia de poderes e que principalmente barrava o poder real. Então, nós temos a assembleia geral fazendo esse juramento, dizendo, a gente só vai sair daqui com uma constituição. O rei, obviamente, começa, né, vê que se trata de uma disputa de poder entre ele e o terceiro estado, principalmente, entre a burguesia, consequentemente. Né, esse terceiro estado era formado pela burguesia. E o rei determina a repressão do movimento da assembleia geral, só que ele não consegue. Por quê? Porque o rei, ele vai começar a perder legitimidade pela sua posição de não reconhecer a assembleia geral e as próprias tropas não vão aceitar esse movimento de repressão, comandadas, inclusive, por um general, o Marquês de Lafayette. Por quê? Isso aqui é sensacional. Isso daqui é talvez um dos aspectos menos falados da Revolução Francesa e da Revolução dos Estados Unidos também, mas que eu acho sensacional. que é o seguinte, as tropas francesas que serviam na capital, a maioria delas eram veteranos da guerra de dependência dos Estados Unidos. Então vão ser soldados, vão ser pessoas comuns que vão ter contato com as ideias iluministas. As ideias iluministas, como eu mencionei na primeira aula, o iluminismo era um movimento de elite intelectual durante maior parte da sua existência. A enciclopédia, ela foi uma maneira revolucionária para o seu período de difundir conhecimento, mas não era que o camponês ferrado da vida tinha uma enciclopédia. A maioria deles não sabia sequer ler. Então qual foi a forma do homem comum de entrar em contato com as ideias iluministas? Foi pela guerra de dependência dos Estados Unidos. Foi a coisa do tipo, olha, tá bom, mas por que a gente está indo para lá, para Nova York, como é que é o nome diz aí? Virgínia. Dar uns tiros lá nos ingleses junto com esses ingleses que moram na América e tal. Por quê? Ah não, porque eles estão lutando pela liberdade, eles estão lutando para formar uma república com divisão de poderes, com eleições. Ah, nossa, que interessante, mas quem deu essas ideias para eles? Ah, foram os caras franceses, por exemplo, teve um francês chamado Montesquieu que deu essa ideia para eles. Quer dizer, eles leram as ideias desse cara. Ah, quer dizer que teve um francês que, mas por que a gente não faz isso na França então? E aí deu bug, né? Bugou, deu tilt. Então, as tropas francesas que lutaram na guerra de dependentes dos Estados Unidos tiveram contato com os ideias iluministas com a ideia de você derrubar um governo tirânico e fazer um governo representativo eleito pelo povo, quando chegam na França na hora que, da Assembleia Geral, na hora que começa o processo revolucionário, eles vão falar, peraí, a gente lutou por isso lá, porque a gente não vai lutar pelo mesmo aqui então. Eu vou ficar tomando tiro, vou correr o risco de morrer por um governo popular lá e não vou fazer isso aqui. Então, as tropas passam a mudar de lado no processo de formação da chamada Guarda Nacional. A parte da liderança das Forças Armadas francesas vai ser, especialmente os que lutaram na Guerra dos Estados Unidos, vão ser, digamos assim, contaminados, entre aspas, pelo vírus do iluminismo. E aí, no dia 9 de julho de 1789, nós temos a formação da Assembleia Nacional Constituinte. A ideia de que não é mais os Estados Gerais, vai ser uma Assembleia para formar uma Constituição. Nisso, começa uma crise, um choque de poder entre a Constituinte e o rei. A Constituinte vai demitir parte do gabinete, e teremos aí, como eu disse, esse choque de poder, esse choque de autoridade entre o rei e a Constituinte. Começam a chegar diversos mercenários estrangeiros em Paris, em Versalhes, especialmente tropas suíças, mas também algumas tropas alemãs, contratadas pelo rei. Por quê? Já que os meus soldados não querem reprimir essa revolução, então vão contratar a gente que quer. Foi esse o pensamento dele. E isso gera um clima cada vez mais de animosidade. Peraí, por que está chegando tropa estrangeira aqui em Paris? Por que está chegando esses mercenários estrangeiros aqui? O que o rei quer fazer com eles? Então começa um cenário de levante popular na capital, e a Assembleia vai declarar uma sessão ininterrupta, dizendo que eles não vão ser interrompidos, não vai ter pausa, não vai ter descanso, vai sair uma Constituição dali. E no dia 14 de julho, nós temos então, e rompe o principal levante popular em Paris, com saques, destruição de lojas, e é o dia da queda da Bastilha, que é um dia que na prática não teve uma importância muito grande, um evento, a queda da Bastilha, que não teve uma importância muito grande, mas é de um simbolismo muito grande, é que a Bastilha era a prisão política da monarquia francesa. E toda essa brutalidade, essa destruição em Paris, essa onda de destruição em Paris, que deixou pessoas mortas, lojas saqueadas, casas incendiadas e tudo mais, fazia um rei ceder, ele fala, não, se eu continuar esse caminho aqui de buscar a repressão, vou acabar gerando aqui uma destruição generalizada, ele cede, e aí, o Marquês de Lafayette, como um nome ali de consenso, um nome de equilíbrio, digamos assim, vai ser proclamado comandante da Guarda Nacional, que vão ser as tropas em Paris encarregadas de guardarem a Assembleia Constituinte, e no dia 17 de julho, simbolicamente, o rei vai aceitar um cocar tricolor, um cocar ali, não um cocar indígena, o cocar é um pedacinho de pano, que ficava nos caps e nos chapéus de oficiais, ali, durante o século XVIII, XIX, início do XX. E por que é importante? O tricolor, a bandeira da França, a bandeira tricolor da França, é uma invenção da Revolução, tá? Igualdade, Fraternidade e, nossa, gente, Liberdade, Igualdade e Fraternidade, nossa, que branco, que são as três cores, o vermelho e a cor da igualdade, por isso que o vermelho depois vai ser associado ao socialismo e tudo mais. Então, ele aceitar o cocar tricolor era basicamente aceitar a autoridade dos revolucionários, da Assembleia Constituinte, tá? Porque a bandeira Bourbon, a bandeira da França bourbônica, era basicamente um pano branco com uma flor de lis. Às vezes nem a flor de lis tinha, tá? Então, ele aceitar o cocar tricolor e você podia até ter um fundo azul, o azul de Orleans, nas cores francesas, mas você não tinha o vermelho, o vermelho da igualdade. Então, ele aceitar o cocar tricolor é, digamos assim, uma forma simbólica de ele aceitar esse acordo e aceitar a autoridade da Assembleia Constituinte. Ao mesmo tempo, vários nobres e oficiais graduados do Exército vão começar a fugir para países vizinhos e iniciaram a articular uma contra-revolução, a ideia de que, olha, esses camporens aí estão loucos, eles vão matar todo mundo, vão derrubar tudo, então temos que articular aqui uma contra-revolução. nas cidades nós teremos os comitês de poder popular e nas zonas rurais teremos o período chamado Grande Medo, que vai ser basicamente o saque, o confisco de propriedade dessa pequena burguesia, dessa pequena nobreza, desculpem, pequena aristocracia. A revolução em si, daqui a pouco a gente vai fazer um intervalo, calma, porque essa aula acaba ficando um pouquinho maior mesmo, mas porque é bastante coisa. em agosto nós temos os decretos que vão abolir o feudalismo, sim, a França vai abolir o feudalismo apenas em 1789, as últimas obrigações feudais, como por exemplo a ideia do camponês ter que trabalhar gratuitamente para o dono da terra por alguns períodos, e a famosíssima declaração dos direitos do homem e do cidadão. E vejam, do homem e do cidadão. Ou seja, todo indivíduo é um cidadão, ele, dependente de ser nobre, de ser camponês, de ser aristocrata, de ser burguês, ele é um cidadão com direitos e deveres de cidadão, e qualquer pessoa, independente de qualquer coisa, é um homem com seus direitos. Então o homem aqui no caso era um sinônimo de homem e mulher. Hoje, é o que a gente chama do quê? De direitos humanos. O que é direitos humanos? É a ideia de que o ser humano tem direitos inalienáveis que não podem ser violados em circunstância nenhuma sob justificativa alguma. Os direitos de cidadania podem variar de acordo com país para país e tudo mais. Mas existiriam direitos humanos invioláveis. Claro que muitos estados ignoram isso e, enfim, alguns de forma mais explícita e outros menos. Mas, esse é o primeiro documento desse tipo que busca ser uma declaração universal. uma declaração talvez o primeiro é um pouco complicado. A gente tem alguns anteriores, mas ele vai ter esse caráter universalista que vai acabar se tornando muito importante e que vai ser, digamos assim, a fagulha dos movimentos internacionais liberais, especialmente no século XX. Por exemplo, com a declaração da ONU. Então, nós temos aqui essas ideias extremamente inovadoras, revolucionárias para o período. Ao mesmo tempo, nós teremos um enfraquecimento da igreja pela revolução, com confisco e abolição da necessidade dos votos e de ordens religiosas. E, no dia 12 de julho de 1790, algo muito importante vai ser a Constituição Civil do Clero. a ideia de que os padres, agora os padres e os bispos, eles são funcionários públicos. Eles não são mais, digamos assim, a autoridade deles não está subordinada à do Papa, mas sim à da nação francesa. Os padres vão ter que fazer um juramento de respeitar a Constituição francesa, de aceitarem as leis francesas. E um evento muito importante da Revolução Francesa é a chamada Marcha das Mulheres. Por quê? Porque o rei estava em Versalhes. E Versalhes ali é, digamos assim, subúrbio de Paris. Claro, hoje, se você for visitar lá, deve ser, sei lá, 20 minutos de carro, alguma coisa assim. Na época, era uma caminhada razoável, né? Não tinha carro aqui na época, não tinha Uber, não tinha metrô. Então, o rei estava em Versalhes e a maioria dos eventos estavam ocorrendo em Paris. E todo mundo achava que uma hora o rei ia tentar fugir, ou que o rei ia tentar sabotar, né? O que ele estava fazendo lá em Versalhes? E aí, as mulheres da Revolução, protestando, inclusive, por questão do preço do pão, vão marchar até Paris, até Versalhes, vão falar, o rei, você vai com a gente para Paris, tá? Senão vai ficar aqui mais não. Senão a gente vai quebrar tudo. E aí, o rei vai para Paris e vai ficar sob a proteção da Guarda Nacional, não mais dos seus mercenários suíços, que eram pagos pela coroa para, enfim, serem até contra-revolucionários. Nós temos a Constituinte, que vai inaugurar ali os conceitos de direita e esquerda, como alguns dos principais líderes, né? Teremos ali o Mirabã e o Lafaiético na centro-esquerda, o Robespierre na esquerda radical, e o estabelecimento dos clubes políticos, né? O clube jacobino, o clube girondino, que eram, né, um análogo aos partidos, né? Nesse momento aqui da Constituinte, temos um debate sobre como seriam as eleições para a Constituinte e nesse cenário o rei tenta fugir, né, para Vahen em 20 de julho de 1791. a lenda diz que inclusive ele tentou fugir vestido de mulher, né, e o soldado reconheceu ele por conta da moeda. Aí o soldado falou, não, peraí, te conheço de algum lugar aqui. Peraí, você é o rei. Aí foi lá, pegou o cara e, né, nisso, acabou sendo um choque ainda maior para a autoridade do rei. Por isso que o Luiz XVI, assim, o Luiz XVI ele não é bem lembrado em nenhuma circunstância, eu acho, tá? Porque ele, ele, além de, né, não é só por ser um rei absolutista e tudo mais, mas ele conduziu a situação de forma bizonha, né, de forma muito mal. A constituinte suspende o rei e publica a Constituição de 1791 que a ideia seria uma monarquia constitucional, ou seja, a revolução não produz inicialmente uma república, mas uma monarquia constitucional com separação de poderes e ao mesmo tempo com a captura do rei nós temos a declaração de Pionitz, que foi uma declaração entre a Áustria e a Prússia, né, de apoio ao rei Luiz XVI, dizendo que se os revolucionários não libertassem o rei e não permitissem que o rei falasse, né, não opinasse sobre a Constituição, tivesse o direito de aceitar ou não a Constituição, eles poderiam usar a força, usar a força militar, né, para contra a Revolução, para deter a Revolução. Finalmente chegamos no nosso intervalo, tá, daqui a pouco a gente vai voltar com a consequência disso, os próximos processos da Revolução. Voltando aqui do nosso intervalo, a monarquia constitucional ela durou pouco, né, ela foi de outubro de 1791 até setembro de 1792. Então, assim, vejam só essas datas, gente. A data símbolo da Revolução Francesa é 14 de julho de 1789. Aqui, a monarquia constitucional ela vai até setembro de 1792. O período, a Revolução Francesa ela não é uma uma fagulha, né, uma coisa assim, um incêndio que foi lá consumiu um matagal e dissipou. Não, ela foi um processo longo, um processo com forças contraditórias, diversas forças disputando protagonismo entre si, com violência, né, então, é importante a gente ter em mente isso que a Revolução Francesa não foi uma coisa pontual, tá, ela não foi uma coisa simples, assim, da noite pro dia. A gente costuma pensar muito o termo revolução como uma coisa da noite pro dia. Não, não costuma ser assim. A Assembleia Legislativa que foi eleita, né, o parlamento dessa Revolução Francesa, dessa monarquia constitucional, tinha 165 monarquias, monarquistas constitucionais, 330 republicanos liberais e também republicanos radicais e 250 deputados sem filiação, inclusive aí deputados que eram contra a própria ideia de uma monarquia constitucional, tinha deputado absolutista, tinha deputado que tava lá pra falar que tudo aquilo lá tava errado, no dia 10 de agosto de 1792 nós temos uma radicalização, o início de uma radicalização desse processo, que é o seguinte, os sans culotes, né, que eram os pobres da cidade, digamos assim, ligado a culote, a ideia da, aquela, né, uma cueca gigante, né, um short, uma samba canção, sei lá, vocês sabem que, não é culote do corpo humano, né, é culote e a roupa, né, vocês sabem do que eu tô falando. Nós temos a morte da guarda real no Palazzo de Assollerias, a morte da guarda suíça, inclusive, e isso gera um início de uma radicalização de mais um levante popular no cenário da evolução francesa, e aí a própria Assembleia Legislativa, na chamada Sessão Jacobina, vai suspender a monarquia. O que que foi essa Sessão Jacobina? Os Jacobinos, eles eram os revolucionários radicais, tá, eles eram revolucionários republicanos, eram o Robespierre, os caras que queriam degolar todo mundo, que vão acabar degolando um monte de gente, então, a Assembleia, os Jacobinos, eles vão manobrar ali o regimento, né, vão dar uma de Eduardo Cunha, vão manobrar o regimento, vão manobrar o horário da sessão para conseguirem fazer uma sessão do parlamento basicamente dominada pelos Jacobinos, sem a presença de oposicionistas, e aí essa sessão, dominada pelos Jacobinos, vai declarar suspensa à monarquia constitucional por conta do cenário de violência, e dizer que o processo tinha que ser todo ser revisto, na verdade, o que eles queriam era iniciar um caminho para uma república. e, ao mesmo tempo, com aquela ameaça de uso da força por potências externas, começa a se tornar latente a ideia de uma guerra, de um conflito. E, curiosamente, os girondinos e os monarquistas desejavam a guerra. Eles achavam que a guerra ia ser uma maneira de você focar toda a população, focar toda a França num assunto só. Então, ao invés de ficar monarquista, republicano, republicano radical, revolucionário, rei, constituição, todo mundo vai ter um foco e vai conseguir gerar um processo de organização nacional. Já os Jacobinos, eles eram contra a guerra, porque eles achavam que isso, na verdade, tiraria o foco da revolução e era justamente o que o rei queria. Eles falavam, não, a guerra é o que o rei quer, porque aí os austríacos e os prussianos vão entrar na França vão eventualmente libertá-lo, vão conseguir colocá-lo de volta num poder absoluto. De qualquer jeito, nesse sentido, os jacobinos são derrotados e aí, olha a pegadinha, a possibilidade de pegadinha na prova do CACD. Uma questão que fala que a primeira guerra revolucionária começou com a Áustria e a Prússia invadindo a França. Não! A guerra foi uma declaração francesa de guerra preimpetiva, ou seja, guerra, eu vou te declarar guerra antes que você declare guerra a mim, contra a Áustria em abril de 1792. A Áustria tinha apoio para o Ciano, porém, mesmo assim, mesmo a França no meio de um cenário revolucionário, a França no meio de uma convulsão interna, lutando contra dois inimigos, a França foi lá e derrotou as forças austríacas na famosa batalha de Valmy em 20 de setembro de 1792. Ela vence esse primeiro conflito e no dia 22 de setembro de 1792 é formada, é proclamada a República, é proclamado o novo calendário, e aí você, vocês já devem saber disso, e vocês vão ver isso na leitura, mas a ideia da Revolução Francesa para muitos revolucionários era de que, olha, começou do zero, agora é um novo começo, é uma nova existência para a França, para o povo francês, o que existia antes deve ser jogado fora, deve ser desprezado, o que existia antes era o antigo regime, era uma coisa desprezível, inclusive o calendário é uma interferência católica, uma interferência tradicionalista, vamos criar um novo calendário, e aí você tem os meses com novos nomes, o mais famoso é o Brumário, por conta do golpe de Brumário, que depois vai virar o nome do livro do Marx, mas o próprio calendário zerou, era ano 1, ano 2, ano 3, que é, de certo modo, uma tradição que vai influenciar o positivismo e por consequência vai influenciar muitos pensadores brasileiros e que de certo modo existe no Brasil, se vocês olharem todas as leis brasileiras, todas, lá no finalzinho, lá no rodapé, quando tem a data da lei, então está lá, lei assinada dia 20 de outubro de 2018, tantos anos da independência, tantos anos da república, ou seja, centésimo, não vou fazer a conta agora de cabeça, mas centésimo tanto ano da independência, ou seja, a ideia é de que você teve ali um novo começo, você tem ali uma nova contagem, a gente está em 2018, tipo, no geral, mas no Brasil a gente está no ano 190 e alguma coisa, daqui a pouco vai ser 200, mas esse processo, essa ideia de você criar algo completamente de novo, de você romper completamente com o que existia, é uma coisa muito característica, muito marcante da revolução francesa, e aí nesse cenário aqui nós temos então a proclamação da república e a formação da convenção nacional, que seria o novo parlamento, que será eleito por sufragio masculino universal, nós teremos o sufragio masculino universal, isso aqui vai ser uma inovação bastante de impacto na época, afinal, na Europa, tirando ali Reino Unido e talvez em outro lugar ninguém votava, e agora na França todo homem vai poder votar independente se tem propriedade, se é alfabetizado ou não. E aí nós temos então a guerra da primeira coalizão, essa primeira guerra revolucionária na qual a França vai lutar contra Prússia, Áustria, Reino Unido, Portugal, Países Baixos, Espanha, alguns estados da região italiana, a França vai vencer, vai expandir o seu território, vai formar estados clientes republicanos, como por exemplo a República da Batávia, onde é a República da Batávia, Batávia, Batavo, Batavo, Leite, Leite, Vaca, Vacas Malhadinhas, Holanda, tá? A região Países Baixos e a parte Flamenga da Bélgica vão ser, aqui é a República da Batávia, um estado satélite, um estado cliente francês. E durante a guerra da primeira coalizão, em que a França vai conseguir manter viva a revolução e iniciar o processo de exportação dessa revolução, nós teremos o julgamento de Luiz Capeto, anteriormente conhecido como Luiz XVI, mas agora removido de sua coroa, de seu título, então ele vira pessoa física, e aí dão o sobrenome de Capeto para ele, porque ele seria descendente de Hugo Capeto, formador da dinastia Capetíngea, mas isso daí foi também meio que uma engenhoca para dar um sobrenome para o cara, a gente vai julgar o Luiz, Luiz que Luiz, Luiz, não sei se você sabe, mas monarca só costuma ter nome próprio, você pegar ali os príncipes, os bebês lá, as criancinhas na Inglaterra, filha do, eu não tenho muita paciência para esses noticiários de fofoca, Henry, George, assim, e tipo, se você for ver o nome dele, o nome dele é só nome próprio, tá, é George, Leopoldes, Brubbles, Wilhelm, William, Henry, tá, é só nome próprio, não tem sobrenome, só que vai falar, como é que a gente vai julgar um cara chamado Luiz, tem que dar um sobrenome para o cara, ah, Luiz Capeto, pronto, e aí ele vai ser julgado e condenado à morte por seus crimes contra a nação francesa, né, e Robespierre, no seu julgamento, vai, Robespierre agindo como promotor, inclusive, vai soltar a famosíssima frase para que a França possa viver, Luiz deve morrer, qual o sentido dessa frase? A ideia é de que enquanto o rei estivesse vivo, você teria um movimento restaurador muito forte, você teria um movimento reacionário com apoio internacional, a ideia de, olha, invadam a França e colocam o rei de volta no poder, então para ele pedir isso, vamos garantir que não tenha rei, né, e de certo modo, até hoje, a França não tem um movimento monarquista muito forte, tem um pequeno movimento monarquista, ainda existe, mas também colabora para isso o fato de que ninguém na França sabe quem seria o rei francês hoje, se a França votasse a monarquia hoje, ninguém sabe quem seria o rei, porque tem uns 3, 4 caras que reivindicam o trono, cada um ali com sua reivindicação um pouco mais forte, não é que ninguém saberia, é que tem várias possibilidades, tem vários candidatos, não é que nem, por exemplo, a monarquias estabelecidas, como os Países Baixos, do que você tem o herdeiro do trono já definido. Voltando aqui para a nossa França, né, a crise econômica, ela é momentaneamente anestesiada por conta das conquistas territoriais, por conta dos ganhos da guerra, o governo, para tentar conter a crise de abastecimento, a nota chamada lei do máximo, né, que vai regular preços, especialmente preços de alimentos, opa, junto com isso, né, teremos o formação do comitê de segurança pública, formado, controlado pelos jacobinos, que vai ser aqui a guilhotina, tá, aqui é a guilhotina, é quando todo mundo suspeito de ser simpatizante da monarquia, ou eventual inimigo da república, que vai querer derrubar a república, alguma coisa assim, se você respirou e o Robespierre não gostou da forma que você respirou, você pode ser executado, tivemos entre 16 e 40 mil mortes, tá, incluindo aí, por exemplo, padres que não fizeram o juramento de respeitar a construção civil, ex-nobres, até ex-revolucionários que não foram considerados revolucionários o suficiente, aqui também vai ser o processo em que a própria revolução vai começar a ruir, por quê? Porque o Robespierre vai usar o comitê de segurança pública que era, digamos assim, para perseguir os monarquistas pró-monarquias europeias, os traidores, digamos assim, ele vai usar isso para perseguir opositores políticos dele, caras que também foram revolucionários, caras que fizeram parte da revolução, mas que vão ser opositores ao Robespierre por qualquer motivo, porque não gosta dele, ou então porque vão falar, o Robespierre, você está pegando um pouco pesado aí, não está não? Vamos pegar um pouco mais leve e tal, ah não, você é um reacionário, você é um traidor da revolução, vai para a guilhotina também. Então nós teremos aqui uma perseguição, especialmente dos girondinos, pelos jacobinos, liderados pelo Robespierre, 1793 tivemos uma constituição republicana que não entrou em vigor, e aí tivemos a reação do termidor, porque já diria ali Newton, tudo que vai volta. então, com o Robespierre perseguindo todo mundo, Robespierre perseguindo inclusive ex-revolucionários, a própria convenção vai se voltar contra o Robespierre, vai articular, vai fazer uma manobra parecida com o que os jacobinos haviam feito anos antes, vai articular uma sessão da convenção em que o jacobino seja um minoria para aprovar que o Robespierre seja removido do cargo de chefe da segurança pública e, ainda por cima, condenado como um traidor da revolução, ele vai ser executado no dia seguinte. Não foi um processo jurídico assim com muito contraditório, direito à ampla defesa, recursos, não, ele foi condenado e mataram no dia seguinte porque sabia que tinha que aproveitar a chance para matar o cara antes que ele matasse eles também. Então, vejam, revolução francesa não é tomar bastilha no 14 de julho de 1789, ah, tomou a bastilha e pronto, virou uma república, todo mundo pode votar, é direito dos homens e do cidadão. Não, foi um processo que durou uma década e que teve, inclusive, conflitos internos entre os revolucionários. Tá? A convenção vai aprovar nova constituição no ano 3, que seria o 22 de agosto de 1795, que vai estabelecer uma república liberal, essa constituição foi ratificada por plebiscito, e quando digo que república liberal, o que quer dizer? Quer dizer eleições, quer dizer direitos básicos, quer dizer representação, então, é importante ter em mente esse significado da palavra liberal. E aí, teremos a formação do chamado diretório, que vai ser um processo complicado, é um processo de enfraquecimento da revolução, um processo que vai durar quatro anos, o que foi o diretório? O diretório foi o estabelecimento de uma, como o próprio nome diz, o que é diretório? Ah, diretório é lá onde os estudantes da minha universidade iam lá fumar um negócio esquisito. Também. Mas, diretório quer dizer diretoria. E diretoria no sentido de uma diretoria colegiada. Ou seja, não existia ali um líder supremo da França. Existiria uma liderança colegiada. Só que, uma liderança colegiada para funcionar, e são raras vezes em que ela funcionou na história em larga escala, não é uma coisa que você fazer uma liderança colegiada ali no seu condomínio, no seu prédio. Ah, não, não vamos ter síndico, não, vamos fazer o seguinte, o Zé do apartamento de 58 cuida da parte de infraestrutura, a dona Maria do apartamento 62 vai fazer a contabilidade, e o o seu José do apartamento 151 vai cuidar da, sei lá, dos eventos, vai cuidar do salão de festa, sei lá, alguma coisa assim. Agora, num país como a França, ou no Império Romano, é muito mais complicado você fazer uma liderança colegiada, porque você vai ter choque de interesses e você vai ter que começar a ter também, além de choque de interesses, uma política de tomar lá da cá, uma política de consertação desses interesses em troca de favorecimentos. Então, o diretório, embora ele denunciasse o período do terror como um período ali violento dos jacobinos, o diretório ele vai, primeiro, manter a repressão política com a justificativa de você manter a revolução, só que agora uma repressão política ligada aos interesses dos integrantes do diretório. Então, não teremos, por exemplo, não reconhecimento de resultados de eleições regionais, o processo do diretório vai usar o exército para a repressão e o próprio exército vai cada vez mais se voltar contra o diretório por ser usado ali como essa massa de manobra de repressão e vai sofrer críticas tanto dos jacobinos que vão dizer que aquilo lá é uma pataquada, que a revolução acabou sendo, era para criar uma república liberal, acabou criando ali uma república de tomar lá e pelos monarquistas dizendo que, olha, isso mostra como a monarquia é boa, a república é viciada, a república tem problemas, então a monarquia é muito melhor porque ela não sofre desses problemas. E aí, durante o período do diretório, ainda por cima, nós temos a guerra da segunda coalizão, na qual a França vai conseguir mais vitórias militares ainda, a França como república, essa consolidação das conquistas vai permitir uma melhoria da economia, vai dar uma sobrevida ao diretório, ao mesmo tempo, vai consolidar algumas lideranças militares como heróis nacionais, como líderes da revolução, protetores da França, um deles vai ser um jovem general de artilharia de origem corsa que queria ser professor de matemática chamada Napoleão Bonaparte e esse Napoleão Bonaparte junto com outras lideranças militares descontentes com o diretório e com a corrupção do diretório vão derrubar o diretório no golpe do 18 de Brumário que nós chamamos de 9 de novembro de 1799 e vão estabelecer o consulado. O consulado vai continuar sendo um poder colegiado, porém com apenas funções executivas, não vai passar por cima de eleições regionais e a ideia é de ser também menor, mais condensado. E notem que o diretório ele dura aqui 4 anos mais ou menos ele é abolido durante a guerra tá gente? Durante a guerra da segunda coalizão porque ele era tido como um processo extremamente falho extremamente viciado tá? Se vocês quiserem uma sugestão pro Domingão pra assistir como eu sempre falo vocês poderem descansar sem se sentirem culpados serve pra aula de hoje e pra próxima aula também. Inclusive eu daria essa sugestão apenas na próxima aula mas já antecipo agora. Tem uma minissérie francesa muito interessante sobre o Napoleão chamada Napoleão. O nome do ator que faz o Napoleão agora me fugiu mas quem faz o Talleyrand o diplomata francês um dos principais diplomatas dos tempos modernos e que a gente vai mencionar ele bastante na próxima aula vocês veem ele em Pei também quem faz o Talleyrand é o John Malkovich quem faz o chefe de polícia de Paris é o Gerard Depardieu quem faz a primeira esposa do Napoleão é Isabela Rossellini Jean Clavier quem faz o Napoleão e a minissérie em quatro episódios cada um tem uma hora uma hora e pouco mais ou menos muito bem produzida muito interessante e serve também pra praticar o francês tá então é uma boa boa sugestão só tomem cuidado que cara eu não sei por que tem distribuidora brasileira que faz isso que essa minissérie ela saiu no Brasil uma época editada como um filme assim então em vez de das quatro horas do original era um filme de duas horas e meia e os além de ter cortado um monte de pedaço não fazia sentido nenhum tinha uns pulos assim sabe tinha gente que sumia um negócio horrível então só tomem cuidado com isso quando vocês forem procurar por essa série procurarem pela série mesmo tá ela chegou inclusive a ser lançada em DVD aqui no Brasil é que DVD hoje é uma coisa mais demodê né mas ela chegou inclusive a ser lançada como DVD tá então fica essa sugestão e fala um pouco também do período revolucionário principalmente da derrubada do diretório da articulação do golpe do 18 de Brumário pelo Napoleão tá então é uma referência interessante aí pra vocês ficarem de olho pra gente fechar aqui né como foi muita informação né causa da revolução francesa e aí qual é a a sequência né o processo Estados Gerais Assembleia Nacional Assembleia Nacional Constituinte Assembleia Legislativa Convenção Nacional Diretório tá só pra ficar né quer dizer eu sei que é muito nome e tal mas aí você pode não Assembleia Legislativa viu antes Assembleia não tá Estados Gerais Assembleia Nacional é Nacional Constituinte é Assembleia Legislativa é Convenção Nacional Diretório tá só uma breve recapitulação porque eu sei que é muita informação pra uma primeira aula inclusive a gente já passou aqui de 1h15 de aula tá vocês já devem estar de saco cheio de dor de cabeça alguma coisa assim mas mesmo assim pra gente fechar vamos ver uma questãozinha aqui de TPS do último TPS 2018 a cultura política revolucionária não pode ser deduzida das estruturas sociais dos conflitos sociais ou da identidade social dos revolucionários as práticas políticas não foram simplesmente a expressão de interesses sociais e econômicos subjacentes por meio de sua linguagem suas imagens atividades políticas diárias os revolucionários trabalharam para reconstruir a sociedade e as relações sociais procuraram conscientemente romper com o passado francês e estabelecer a base para uma nova comunidade nacional lembra que eu falei lá a ideia de romper com o passado inaugurar um calendário novo por exemplo esse aqui é um trecho de um livro da Lynn Hunt que é é uma autora muito interessante na área de direitos humanos principalmente ela fala ela tem livros sobre a evolução francesa claro é a área dela mas ela também fala muito escreve muito sobre direitos humanos tá tendo fragmentos de texto anterior como referência inicial julgue certo e errado os seguintes itens acerca das revoluções dos séculos 18 e 19 tá então vamos lá primeiro item iniciada em 1789 a revolução francesa rompeu com o despotismo e possui o antigo regime mas não instaurou uma sociedade democrática igualitária então vamos lá iniciada em 1789 a revolução francesa a revolução francesa começou em 1789 sim né convocação dos estados gerais bastilha tudo mais rompeu com os despotismo rompeu com o despotismo né o absolutismo do rei sim possui o antigo regime sim e a própria revolução que batiza né o antigo regime medir o antigo regime né a gente falou isso um pouco na aula passada né alex de toqueville mas não instaurou uma sociedade democrática e igualitária a revolução francesa ela não instaurou uma sociedade democrática e igualitária não até porque ela inicialmente ela estabelece uma monarquia constitucional ela não abole por exemplo a nobreza seria ali uma questão de uma sociedade igualitária e depois mesmo quando nós temos o processo republicano embora nós tenhamos o sufragio universal masculino nós vamos ter uma sociedade autoritária por conta do comitê de segurança pública dos jacobinos nós vamos ter uma sociedade com uma perseguição violenta depois um diretório corrupto com baixa representatividade e fraudes eleitorais então de fato não dá pra dizer que a revolução francesa ela instaura uma sociedade democrática igualitária se o item falasse que esses eram seus ideais estaria correto mas ela não instaura porque o primeiro momento é uma monarquia constitucional depois temos o momento do terror depois temos o diretório que não são democráticos ou igualitários dependendo ali do que estamos falando então esse item aqui por falar não instaurou está correto vou repetir se colocasse que esses eram os objetivos da revolução francesa aí poderia ser colocado como correto continuaria correto mas o não instaurou nesse caso aqui está correto segundo item devido ao aprendizado de seus métodos por revolucionários que a sucederam a revolução francesa é considerada a mãe das revoluções políticas ocorridas depois dela a gente vai ver isso especialmente na próxima aula e na outra aula tá nossa próxima aula 3 aula 3 aula 4 a gente vai ver isso mas eu já mencionei isso na aula de hoje né que a revolução francesa ela inicia um processo revolucionário até porque a própria revolução a ideia da revolução francesa é para a revolução sobreviver nós precisamos exportar os ideais revolucionários enquanto existir um governo absolutista ele vai tentar derrubar o governo francês tá então devido ao aprendizado dos seus métodos revolucionários que as sucederam ou seja o aprendizado do que ocorreu e de como ela foi feita e dos seus resultados a evolução francesa é considerada a mãe das revoluções políticas ocorridas depois dela sim a gente vai ter mais subsídios para responder esse item nas duas próximas aulas mas já mencionei isso já daria para responder isso daqui sim e ela é esse ponto de origem essa essa sementinha das revoluções que vão tomar a Europa nas décadas seguintes tá então esse item aqui está correto terceiro item o típico burguês do século 18 se identificava com a lógica do trabalhador produtivo mantinha como categoria social médicos professores altos funcionários regios comerciantes proximidades com os pobres que exerciam ofícios mecânicos artesãos lavradores promovendo uma lenta integração da plebe contra os costumes da aristocracia o típico burguês do século 18 se identificava com a lógica do trabalhador produtivo vamos botar aqui a bolinha da dúvida porque não né ele não ele não se via como um camponês ele se via ali como um cara que tinha dinheiro que tinha que ser visto reconhecido o mesmo status da da aristocracia então não tem não tem essa de identificar com a lógica do trabalhador produtivo então vamos colocar aqui a bolinha da dúvida que vamos ver o resto mantinha como categoria social proximidade com os pobres que exerceu o comerciante o alto funcionário o regio o médico ele se via perto do lavrador não ele se via ele queria ser o nobre ele queria ter o mesmo direito serviço da mesma maneira que a aristocracia né então isso aqui tá errado tá ele não via essa proximidade com os pobres ele se distanciava na verdade do resto do terceiro estado promovendo uma lenta integração da plebe não ele queria subir ele não queria integrar tá ele não queria que o terceiro e o segundo estado se tornassem uma coisa só se integrassem os costumes não ele queria falar não não sou terceiro estado sou segundo tá ou então eu sou um estado diferente do camponês ou então não deveria ter estado deveria ser uma questão de grana a ideia da própria ideia da meritocracia que hoje é muito falada no Brasil às vezes de forma ignorante às vezes de forma de piada inclusive mas o meme lá da Barbie mas meritocracia é uma ideia do luminismo uma ideia de que olha o cara que é bom no trabalho dele tem que ter mais reconhecimento do que o cara que só nasceu lá com um sobrenome entre aspas de sangue azul entendeu então ele não queria essa integração ele falava olha eu sou um aristocrata eu tenho o direito de ser visto como igual a ele porque eu tenho eu tenho um sucesso profissional eu tenho dinheiro eu tenho acesso a bens eu tenho acesso a um bom é uma vida confortável tá então esse item aqui tá errado tá porque ele não se via como categoria social o burguês o típico burguês não se via como uma categoria social próxima do lavrador tá ele se via como uma coisa diferente justamente então esse item tá errado quarto e último item a reflexão filosófica e política da denominada república das letras e o cosmopolitismo europeu a ela inerente por si só não foram os fatores que conduziram a ação revolucionária esse papel coube a plebe que de fato pôs a teoria em prática a reflexão política e filosófica da denominada república das letras né o que é a república das letras eram os movimentos intelectuais de vanguarda os iluministas os estudados digamos assim os letrados com o perdão da quase redundância né e o cosmopolitismo europeu a ela inerente por si só ou seja a ideia de um movimento universal um movimento de direitos e ideias que deveriam afetar toda a Europa não foram os fatores que conduziram a ação revolucionária esse papel coube a plebe que de fato pôs a teoria em prática então o que esse item está dizendo é o seguinte olha apesar das ideias iluministas né as ideias iluministas eram parte de uma elite né essa república das letras aqui uma elite intelectual mas a revolução mesmo quem tomou a bastilha quem matou a guarda real nas tollerias quem foi buscar o rei lá em Versalhes tudo mais quem fez isso foi a plebe foi a plebe que conduziu o processo revolucionário foi a plebe que rompeu com os estados gerais foi a plebe que promoveu digamos assim a ideia de uma revolução em nome do do alimento em nome do cidadão comum foi o soldado soldado comum que teve contato com as ideias revolucionárias não por conta de um elitismo intelectual não porque ele tinha uma enciclopédia em casa mas porque ele foi lutar lá no no continente americano que conduziram a revolução é isso que o item está dizendo a reflexão política e filosófica denominada a república das letras e o cosmopolitismo europeu era inerente por si só por si só não foram os fatores que conduziram a ação revolucionária está correto não foi só isso teve a questão do pão teve a questão de faltar alimento teve a questão dos impostos teve a questão de um país quebrado teve a questão de um país quebrado teve questões práticas cotidianas não apenas ideias abstratas e esse papel coube a plebe que pôs a teoria em prática ou seja, a teoria de que não deve ser um absolutismo deve ser um governo representativo um governo igualitário um governo sem privilégios de aristocracia de nascimento corretíssimo esse item aqui está correto com isso a gente chega ao fim da nossa aula de hoje depois de quase uma hora e meia de aula por um lado vocês estão cansados tristes com dor de cabeça por outro lado pensem que vocês tiveram aí quase meia hora de aula gratuita porque vocês pagam por uma hora brincadeiras à parte dúvidas angústias perguntas sugestões fica à vontade sugestões de leitura de livros de filmes enfim fica à vontade para escrever estou aqui para ajudá-los muito obrigado até a nossa próxima aula